Olá gente tudo bem? Começando mais um vídeo com esse videogame, eu troco com vocês a segunda parte de Home Alone 2 Lost in Milwaukee. Gente, agora aqui a gente vai começar. Ai meu Deus do céu, eu sempre esqueço. Eu nunca lembro qual que eu pulo. Ah, então tá. Vamos lá. Vamos lá. Vou pegar uma pizza. Vamos subindo aqui então. Gente, eu pesquisei, tá? Pra ver se eu achava Home Alone 2, né? Vou pegar uma pesquisa melhor. É que eu não achei. Vamos subir aqui. Bom, esse jogo aqui é um pouquinho complicado. Eu vou andar. É pra cima, tá? A gente vai subir uns 6 vídeos já. Só que essa parte vai ficar um pouco complicado. Eu vi com o primeiro vídeo, muita gente gostou dele. Muita gente viu, né? Um pouco sobre os vídeos que estavam dando 10 vídeos. 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 já que ele tá com o right ou da direita muito, fica sempre pressionando então fica muito complicado controlar isso, vê se eu não consegue, você não consegue, você não pode dar uma mexida ah não, vou uma hora vou pegar isso aqui se isso vai me dar eu não sei just agora morrer, não acredito que eu vou ter que subir tudo aqui de novo nossa, meu deus, quanto? vamos lá, vamos pra cá né vamos lá 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 Vamos lá. Aqui eu vou encontrar esse velho, e aqui gente, ta o boss desse jogo tá, clica dizendo isso aqui, melhorar de sim e não ao mesmo tempo tá, perca isso pra admitir isso daqui, vamos ver se consigo passar, vamos lá, são três etapas, deixar a gente cada vez mais, vamos ver, vamos ver, isso, boa, isso, 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 ai meu deus, fui pego, pronto gente, agora é só subir a escada, e aqui gente, a gente começa a outra fase tá, gente, só que eu vou passar essa fase só no próximo vídeo, eu vou deixar aqui, dar um pausa aqui, se você gostou do vídeo, deixe seu gostei, seu favorito, comente se você está gostando da série, fale alguma coisa que você sabe, fale se você jogou esse jogo, quando foi, se você gostava muito dele, se você odiava ele, se achava muito chato, mas tudo bem, tá gente, o importante é o que? O importante é o que importa, pra dizer algumas pessoas, tá gente, mas eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, e até a próxima!